Mafalda Castro partilha grande novidade e os fãs, a hiperventilar. Ponto e vírgula Mafalda Castro e Rui Simões partilharam uma grande novidade. Ponto e vírgula Mafalda Castro recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, dia 10 de abril. Para partilhar com os fãs que vai converter o podcast que tem com o companheiro. Rui Simões, num espetáculo ao vivo. Ponto e vírgula chegou o dia, começou por escrever na legenda do registro fotográfico. Ponto e vírgula vamos fazer o podcast ao vivo. Neste momento, a Mafalda já está hiperventilar com medo do palco e o Rui é capaz de se esquecer do espetáculo até ao dia anterior. Mas vai mesmo acontecer. Podem esperar muitas surpresas e uma promessa, muita coisa vivida ali. Não sai dali. Vai ser uma celebração destes últimos dois anos e pouco, acrescentaram. Ponto e vírgula os fãs reagiram rapidamente à partilha com imensas mensagens. Fizeram-me a semana. Não aguento, abaixo o assinado para trazerem o espetáculo até Guimarães, este stress logo pela manhã não faz bem ao coração da malta. Mas já está. Também suei do buço para conseguir lugares lado a lado, são apenas alguns dos exemplos. Não aguento, até Guimarães, Tchau.